Regata Modas, DB Force, Palácio Motel, Autoescola Quatro Marcos Apresenta, Poderosa, a Festa Terceira Edição, vem aí, dia doze de julho, Poderosa, a Festa Terceira Edição, com a presença do DJ Teco, da Jô Motos, DJ Petinha, DJ Max e DJ Robson Presença da Ducato Pancadão, com alto-falantes Ultravox, local Indaia Club Dia treze, Campeonato de Som e Racha de Som, com os melhores carros de som do Mato Grosso, os primeiros quatrocentos ingressos, ganha o CD da Festa, mixado pelo DJ Celso Não perca, não perca, festa mais badalada da região Isso aí galera, como é que estão as coisas por aí, peça da boa Dia doze de julho, Poderosa, a Festa Terceira Edição Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor De ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós Nos trancar, te despir, fazer amor Maravilha, sumir! O sol raiar, até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar Regata Matas, DB Force, Palazzo Motel E vai passar um furão Alto Escola, quatro marcos Nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E não se esquece que no dia 5 de julho Eu tô aí também viu O lançamento do meu DVD Sumindo o Mirassol, sumindo a região Depois dessa vamos colocar o grave pra bater forte aí viu Esse é um sucesso que o Brasil tá batendo palminha aí A gente lançou há 6 meses atrás, agora tá aí É show! Uma banda que vem aqui do sul Porto do Sol Que saudade de você Que vontade de te ver Que abraçar Com o ritmo que sacode o Brasil De sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar Te despir, fazer amor Até o sol Até o sol Raiar Até o sol Nascer E vai chover Cinco dias sem parar Dia 12 de junho E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar A nossa chama E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama E vai chover Cinco dias sem parar E a treze Campeonato do Sol E aça do Sol Com os melhores carros de som do Mato Grosso Dia 12 de julho Poderosa A festa Terceira edição Regula DJ Olha o DJ Teco E mais um remix Ele vai estar aí ao vivo também DJ Teco da Jô Mato DJ Tetinha DJ Max DJ Robson E Ducato Pancadão Com alto-falantes Outra voz Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs Champeão a Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic 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 Presença da Ducato Pancadão Com alto-falantes Outra voz O verão já vem chegando Araguaia logo ali Escavola, Araguanã E Praia do Murici Foi do Sol maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente e perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Popozuda glamurosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Champéuá Todo ano estão presentes Titanic Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs Champeão a Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Esse é o ritmo que sacode o Brasil Quem quer beijar na boca, levante a mão Joguei fora as fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você muda um pouco e eu também Finge que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Vamos não, acaba não! Eu sou uma pessoa pra ser Uma vida pra tirar você do minha Só seus festes disparam o meu coração Já rasguei as fotos mais de crescimento Dias 12 de julho, poderosa A festa, terceira edição Só seus festes disparam o meu coração Só rasguei as fotos mais de crescimento Quando tocas no seu bem De solidão Joga essa mão pro meu coração Joga essa mão pro meu coração Dia 12 de julho, poderosa A festa, terceira edição Com a presença do Big Cat, da Tomodos Vídeo Arquidinha, DJ Max e DJ Fox Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Eu vou buscar E quando encontrar Eu quero cuidar Pra sempre amar você Não paro de pensar em você Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Nem um segundo sequer Até nos sonhos você vem Me diz o que você quer Pra sermos apenas um Por que tá fazendo assim Vem alto Eu vou pedir aos céus Você de volta pra mim Meu Deus me ouça Me traz de volta Pra nunca mais me ver sofrer Devolva minha paz Meu Deus me ouça E me responda O que é que temos que sofrer Só por amar demais O que é que temos que sofrer That's why it'll never work You'll have me suicidal Suicidal And you say it's over Them all these beautiful girls They only wanna do your dirt They'll have you suicidal Suicidal And they say it's over Dia 12 de julho Poderosa A festa Terceira emissão When you took my heart That's when we fell apart Cause we both thought That love Lasts forever Lasts forever They say we're too young To get ourselves sprung Oh, we didn't care We made it very clear And they also said That we couldn't last together Lasts together See, it's very divine You're one of a kind But you're much on my mind You'll have me hit that fight Oh, Lord My baby Drivin' me crazy Viu o refugão You're a beautiful girl That's why it'll never work You'll have me suicidal Suicidal And you say it's over Mais uma pras mulheres Aê! Tô no celular Falando de um bar Bebidas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Não liguem pra te dizer Manda um recado E um beijo Manda um recado E um beijo Ela não perde um programa Eu sei que ela não perde Um show, meu Ave Maria Pior é que perde, hein Vamos lá No Indaiacub É isso aí E no dia 13 Campeonato de Som Com os melhores carros Caipirinha na faixa Da meio-dia até a uma Imagine Caipirinha com sol quente, hein Vai explodir a cabeça da galera Duas tequileras, cervejas Congeladas a noite toda Iluminação, a laser Decoração High-tech A caipirinha na faixa Da 12 Da meia-noite a uma É isso aí Da noite, DJ Não confunda Falando de um bar Bebidas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Não liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas não me abre A dor que não tem No celular Então só tem um jeito Dela me sentar Vai logo Diz que eu tô Completamente Atencionado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela E tenho um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela Diz pra ela Louco, tô Só quero mais Diz pra ela Louco, tô Diz que eu tô Completamente Apaixonado Louco de amor Diz pra ela Diz que eu tô Diz que eu tô Eu tô Louco de desejos Diz pra ela Diz que eu tô Não esquece que no dia 5 eu tô aí pra machucar viu Na festa preto e branco machucando aí dia 5 E dia 12 tem essa super festa que você não pode perder Com os DJs Teco, da Show Motos, grande Teco, Teco DJ Tentinha, DJ Max e DJ Robson com a Ducato Pagadão Com alto-falantes Ultramox Eu vou, você vai, todo mundo vai, sua prima também vai Os primeiros 400 ingressam, ganham o CD da festa viu Abraço pras gatinhas dos pit stop Ei mulherada E ae mulherada Mãozinhas pro céu Energia, energia, energia Poderosa, ae Tentinha, senta, ae O ritmo que sacode o Brasil Com a presença do DJs Teco, da Show Motos, DJ Tentinha, DJ Max e DJ Robson Presença da Ducato Pagadão com alto-falantes Ultramox Dia 12 de Julho, poderosa, a festa, terceira opção E ae mulherada, ae mulherada, a festa, terceira opção E ae mulherada, a festa, terceira opção E ae mulherada, a festa, terceira opção A CIDADE NO BRASIL 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 Música Valeu Bisnoat E ágil, conforto, segurança, março e jane, valeu, lançonete, pizzeria 2507, é isso aí, é nóis Música 12 de julho, poderosa, a festa, terceira edição Música 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 E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde DJ Vai se preparando que dia 5 também, dia 5 de julho, final de semana antes Tô aí no lançamento do meu DVD, soltando o som pra vocês Música Regata modas também, Bar Mil Grau, abraço demais, valeu, Fernando Publicitária Ciclo Center, é isso aí Publicitária, hein, DJ Tá difícil pra ler o Faces DJ Bicicletaria Bicicletaria Ciclo Center Valeu, Alex Música E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde DJ Solta aí o som, DJ DJ Solta aí o som, DJ Solta o som, DJ, e deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde E joga a mão pra cima, e bota pra mexer, e a galera responde DJ Solta aí o som, DJ DJ Solta aí o som, DJ Vem com o Lele 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 Poderosa festa Terceira edição Da festa que achou World World Team Entre o Palatim e Viva Sem Fronteiras Sem Limites Team 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 World Team Baby This is now and this is now and this is more World Team Arte e Som também, valeu Badeco Badeco Boy, Adriano Muitas músicas mais tocadas em todo o mundo A gente lançou essa música seis meses atrás E agora finalmente chega ao Brasil Sand Baby, Sand Sand As coisas chegam primeiro aqui Não esquece de estar no site de jcelso.com.br Entra lá moçada Você concorre a DVD Deixa seu recado e escreve lá Vamos lá, subindo Não para, não para Subindo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alexandre Gordão tá na área, Paraná, empréstimos aqui, dinheiro na mão! Rádio Cidade FM 90.7! Valeu Jota, valeu Diego Balboro, Nenor, baguncinha! Opção lance, valeu Jato! E aí o Jato, 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 Jato! E aí o Jato, 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 Jato! Tchau. 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 Fábio. Tchau. 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 Vem dançar, vem dançar, tchá, 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 vem dançar É o puro corradão, aqui ninguém se mete No bonde do Fabinho, vem tchuc-chuc e piriguete É o puro corradão, aqui ninguém se mete No bonde do Fabinho, vem tchuc-chuc e piriguete O terão já tá chegando, te convido pra sair A gatinha queimadinha, doida pra se divertir Mas vem lourinho, moreninha, que pretinha sensual Desse jeito eu não aguento e a galera passa mal Vamo lá É o puro corradão, aqui ninguém se mete No bonde do Fabinho, vem tchuc-chuc e piriguete O verão já tá chegando, te convido pra sair A gatinha queimadinha, doida pra se divertir Mas vem lourinho, moreninha, que pretinha sensual Desse jeito eu não aguento e a galera passa mal Vamo lá MC Fabinho, tchuc-ch chac, tchac, 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 vem dançar MC Fabinho, tchac, 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 vem dançar Vem dançar! A gatinha quer dançar, a galera quer curtir Vem com MC Fabinho, você vai se divertir Todo mundo muito louco de USP Red Bull Quero ver os pirigates balançando o bumbum A gatinha quer dançar, a galera quer curtir Vem com MC Fabinho, você vai se divertir Todo mundo muito louco de USP Red Bull Quero ver os pirigates balançando o bumbum Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Presença da Ducato Pancadão Com alto valente do gravote Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar A 36, né? A 36. Solta a voz, solta a voz, solta a voz, solta a voz. Valeu, Doroteu, Gol Xtreme, Ranger, Titanic, Macitinho e Carlinha, é isso aí. Neida, Montana, porra, da, 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 Montana, neida, 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 neida. Eu vou, você vai, todo mundo vai. E não se esquece que no dia 5 de julho eu tô aí também ao vivo e a todo volume, viu? Vou levar meu DVD pra balançar, pra sacudir, pra fazer o chão tremer. E no dia 12, dia 12, dia 12 o bicho pega! No dia 12 de julho, poderosa! A festa terceira edição. Com a presença do DJ 7, da Zomotos, DJ Tertinha, DJ Max e DJ Robson. I was thinking of you, and the things you do, time after time, you made me blue, crying for help, but now we're through. I was lost in despair, but now we're new, memories remain, for you too. Searching for light, everywhere I turn. Dia 13, campeonato de som e racha de som com os melhores carros de som do Mato Grosso. Presença da Lucado Pancadão, com alto-falantes ultra-bola. Local. Em Dayaclan, dia 13, campeonato de som. Acai! 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 Eu vou pro baile, eu vou pro baile De saia Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar De saia De saia Eu vou pro baile procurar o seu negão Eu vou subir no palco ao solo da vozão Eu vou pro baile, eu vou pro baile Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Eu vou pro baile 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 Comanda a festa 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 Porra dão, Bill, saber o pesadelo, e aí Bill, grande Bill. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Não esquece de adquirir meu DVD, viu galera? Sorte e saúde, até a próxima. Esse DVD que o Brasil tá batendo palminha, e vocês fazem parte disso, viu? Dia 12 de julho, poderosa, a festa, terceira edição. Com a presença do DJ Tech, da Sobótus, DJ Tetinha, DJ Max e DJ Hot. Don't give me choice, cause I'll just make the same mistake again. I'm not calling for a second chance. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL